Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo. E hoje vocês vão acompanhar, gente, vão aí lerê-lerê junto comigo. Porque vocês não têm ideia, gente. Tô até sentando aqui um pouquinho pra já dar uma descansada antecipada. Que vocês não têm base de como tá essa casa. Essa casa tá assim, uma baderna geral total. E eu preciso arrumar, preciso espirar o chão, passar um pano, lavar corredor, área, tudo, gente. Inclusive roupa. A alegria da dona de casa é tá sol, né? Pra eu poder lavar roupa e secar. E é isso, gente. Da vizinha acabou de ir pra escola. De manhã eu fiquei na função aqui de acabar alguns vídeos, algumas coisas que tinha e acabei que não fiz nada. Mas já cheguem aí dando like, se inscreve aqui quem não for inscrito e simbora comigo pra mais um vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, por que que eu vou lavar esse tapete. Vocês estão vendo o tanto de sujeirinha que tá nele? De longe parece que tá limpo. Mas ele tá muito sujo. Só que eu não coloco ele na máquina pra bater assim. Primeiro eu passo o aspirador pra tirar esse pó e depois eu ponho pra bater. E ele bate na máquina normal, tá? Vocês sempre me perguntam, mas até na etiquetinha dele tá dizendo que pode e nunca aconteceu nada. Aqui não aparece no vídeo, mas essas partes que é meia beijinha tá bem suja, sabe? Mas vou colocar, lavar. Olha aí. De longe não parece, né? Mas tá bem sujo mesmo. Gente, fechem os olhos. Dá uma olhada na situação que tá esse quarto. O Davi não passou muito bem madrugada de antes de ontem. E aí ele acabou dormindo aqui comigo, sabe? Ele tava ruim de estômago, vomitou. Mas aí ele acabou dormindo aqui comigo. Por isso que a cama tá bem rente lá encostada, sabe? Ó, dá uma olhada aqui. Bagunça. Olha aqui pro chão. Socorro. Tem que arrumar tudo isso daqui. Sapato aqui que a gente deixa, né? Limpa a sola e ainda não guardou. Tá? Essa pequena bagunça. Os banheiros até que estão organizados. Inclusive hoje eu não preciso lavar. Só manutenção, sabe? O banheiro é o que mais tá organizado da casa. Graças a Deus. Aqui ainda tá pra arrumar. Aqui eu coloquei lençol. Mas tá assim. Aqui também tá meio que organizado. Mas esse quarto, gente, tá uma baderna. O Robson já trouxe até o aspirador. Inclusive comprei uma capa, um protetor de colchão pro meu... Colchão lá pro meu quarto e eu ainda não coloquei. Acabei que joguei a embalagem, gente. Mas ele é malha impermeável. Pode cair água, tudo, sabe? Então vou colocar lá e daí eu mostro pra vocês. Vou trocar a roupa de cama, ó. Tem a batedeira ali que eu preciso fazer resenha ainda pra vocês. Tá nesse formato aí. E aqui, a única coisa que eu fiz foi lavar a louça. Única coisa, gente. Porque eu precisava temperar um frango e não tinha espaço, sabe? Agua aí é plantinha. Mas tá uma poeira. O chão tá uma sujeira que vocês não têm ideia. O Robson vai tirar esse computador daqui agora, que ele tava trabalhando ali. Lavei esses potes pra gente encher aqui com alguma coisa. E aqui tá assim, ó, gente. Dá uma olhada. O caminhão, acho que da... Do abacaxi, gente. Tá passando, ó. Ergui as bolas do Davi, que fica ali naquele cantinho. Ah lá, vocês estão ouvindo o caminhão do abacaxi? E aqui, gente, olha a sujeira que a planta que tava ali fez no chão. Dá uma olhada. Aí vou aspirar aqui também e tirar esse tapete já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Galera, ficou assim, ó Falei que essas festas juninas Esse mês, gente, rendeu, viu Rendeu muita prenda Muito doce, dá uma olhada Isso porque eu já dividi com a família inteira, gente Foi amendoim, confete pra tudo quanto é lado Aqui da família, ó Coloquei aqueles amendoins japonês, né Pra quem não sabe A Dori, tem gente que Fala Dori Principalmente assim, no Paraná A gente viu muita gente que fala Dori Porque não sabe qual é a pronúncia Correta, né Como é da nossa cidade, essa indústria Então, ó É Dori, e tem de tudo, gente Tudo que você pensar, eles tem lá E esses amendoim, eu acredito Que eles tenham doado aí de prenda Pra todas as escolas daqui de Marília Porque, ó Tinha tudo quanto é tamanho Tinha o grandão, o médio, o pequenininho E o Davi tirou tudo quanto é prenda, gente Confete também Tinha muito Ó Aí enchi um pote Amendoim E aqui foi bala, pirulito Que ele saiu pegando também, ó Ficou assim E é assim, ó, gente Manda quem pode E obedece Quem tem juízo, né É isso aí, ó Vamos pro Lerê Lerê, viu Eu tô comendo uns amendoim ali Ai, gente Esses amendoim é muito bom, né Mas tem o nome, Leonardo O Léo da Gabi que gosta, né Eu gosto De bastante amendoim, né, Léo É bom, viu Gente, enquanto o Robson foi aspirando os quartos Aspirando Deixa eu olhar aqui um pouquinho Enquanto o Robson foi ali aspirando os quartos pra mim Eu fui já tirando pó Das prateleiras do quarto do Davi Dos nichos ali do quarto de visita Aqui da sala Vou terminar o rack agora Enquanto ele aspira a cozinha Porque depois a gente vai tirar esse tapete aqui, né Porque Tá precisando lavar, né, Léo, esse tapete Tá precisando, né Deixa eu pedir uma coisa pra vocês aí Ixi, gente Ó, vim Pinsa no menino pidonche Pula anúncio, não Ô, gente Não pula anúncio, não Eu vi, ó Gente, por favor Você pulou anúncio Compartilha aí o vídeo com a galera Chama o pessoal pra seguir a gente no Instagram também Arroba Adeline Pepper Gente, pra ter uns 5 mil seguidores por lá, tá bom Eu quero agradecer aí todo mundo Todos vocês E é isso, meus amores Continua compartilhando aqui Pra essa família crescer cada vez mais, tá bom Então vamos lá Não esquece de deixar o like Porque o like é muito, muito, muito importante pra mim, tá Então não esquece E o Robson é meio diferente, né, gente A gente ergue a cadeira no sofá, na mesa Ele ergue a cadeira na pia Eu limpei os pezinhos, tá Ai, então tá bom, viu Tô de olho aí, viu De olho no senhor Tchau 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 Gente, eu vou aproveitar Que o Robson tá valendo o corredor ali E vou começar a passar pano Vou começar pela sala Porque depois, como Aqui, às vezes, entra Não é manchego Ou então o Robson vai sair pra lavar a área Pra mim Acaba que precisa secar primeiro Com os outros cômodos, né Então vou começar por aqui E o produto que eu vou usar É esse daqui, ó Já mostrei pra vocês em outros vlogs É aquele Uau Que tem ação clareadora Limpa piso, gente É pra todos os tipos de piso, ó Deixa eu mostrar mais de pertinho Pra vocês Ó, tá vendo Ação clareadora Limpa pisos É excelente Fora o cheiro Que é muito bom E joga direto no pano, tá Não é pra misturar na água Ação clareadora Tchau. Tchau. Tudo limpinho, ó, gente. Eu nem troquei o tapetinho, toalha, nada, porque eu já tinha trocado. Então tá tudo organizadinho, ó. Delícia, né? Nada como banheiro limpinho. Vou fazer a mesma coisa lá no outro banheiro agora. E depois vou vir arrumando as camas, descendo as coisas lá da sala. Enquanto isso, o Robson lavou a área. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui nesse banheiro. Ó, aqui tá tudo limpinho. Aqui, ó, só falta descer as coisas da sala. E aqui, ó, o Robson lavou tudo, gente. Até o sapato dele tá quicicando. Mas tá tudo limpinho, organizadinho. Sala toda organizada também, ó. Ai, que sensação de paz, né? Gente, aquela planta lá morreu. Ai, fiquei com uma dó, uma dó. Mas ela não foi pra frente. Não foi pra frente aqui na cozinha. Lá também não. Não sei o que aconteceu. A jiboia, ela... Eu consegui, ó, recuperar ela. Ela tá bem linda mesmo, sabe? Tá saindo assim, ó. Bastante brotinho, ó. Olha. Que perfeição, gente. Tá com um monte de brotinho. Aqui também, ó. Olha que linda. Vai começar a sair outra aqui. Nossa, ela tá muito linda. Só que a outra, que é o dinheiro em penca, não foi pra frente não, gente. Ela tava aqui, vocês lembram? Aí eu preciso comprar outra planta pra pôr lá. E outra pra colocar ali, ó. Ficou assim. Aí os tapetes eu vou colocar agora pra lavar, né? O tapete. Mas tá tudo organizadinho. Ai, que sensação de paz, né? Muito gostoso, ó. Cozinha também organizada. Já coloquei os tapetes, troquei pano de prato. Tudo certinho. O computador tá ali que o Robson vai editar um vídeo agora pra vocês. Mas, ó. Tudo, tudo limpinho. Aqui, ó. Que eu preciso comprar outra planta, gente. E essas coisas estão aqui agora porque o Robson tá lavando o corredor pra mim, ó. Olha lá. Deixar tudo limpinho. Porque não adianta. Se eu não lavo aqui, a poeira daqui entra tudo aqui pra dentro de novo, sabe? Até a roupa acabou de bater, mas eu tô esperando ele terminar pra mim estender agora. Enquanto isso, eu vou lá limpar outro banheiro. Tchau. 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 Tchau.